O que você vai roubar? Parabéns, o garotinho vai roubar essa pulpa que não fez antes. É nada super técnico. E roubou mesmo. Parabéns aí ao Joker. Você não dá um clipe só aí, isso aí é engraçado. Vou clicar. Vou clicar. Nossa mano, o Spike foi com 930, velho. Não acredito que o cara pegou no Leandre, mano. Puta que pariu, velho.